Quantos minutos eu preciso pra completar uma hora? Seis Qual o principal órgão do olfato? Ouvido Qual é o feminino de conde? Traverse De que animal é extraída a picanha suína? Cabrito Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Pedro Alves Cabral Não João Pedro I Qual o nome da varinha que o maestro usa pra reger a orquestra? Varia mágica Que nome se dá ao pé de caqui? Kiwi Raqueira Kiki Que nome se dá ao chefe de uma tribo indígena? Patrick Quem assinou a lei Áurea? Dão Pedro Quem é a fêmea do bote? Vaga Feminino de filão? Filomena Ceará, Lagoa, Sergipe, são estados de que região do Brasil? Cotonédia Fêmea do cavalo? Porquito Cavalo Cavalo Qual o coletivo de peixes? Estrume Estrume